Os fundos imobiliários estão se tornando cada vez mais populares no Brasil porque ao invés de você precisar de muito dinheiro para comprar imóvel físico, com menos de R$10 você pode comprar cotas de fundos imobiliários e investir tanto em imóveis físicos quanto em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. Acompanhe aqui comigo essa matéria do InfoMoney, onde eles listaram vários fundos imobiliários que você pode investir por menos de R$10 e alguns fundos entregaram rendimentos acima de 15% nos últimos 12 meses. Eu vou deixar para vocês a matéria aqui depois para vocês acompanharem e depois do final desse vídeo eu vou deixar aqui para vocês 3 fundos imobiliários que estão sendo indicados pelas corretoras e a gente vai fazer uma breve análise aqui para você entender se são fundos interessantes, se valem ou não valem a pena. Então aqui a matéria do InfoMoney, investir com menos de R$10 os fundos imobiliários mais acessíveis do mercado pagam dividendos de até 15% em 12 meses. Então aqui a lista tem alguns fundos que muita gente aqui conhece, alguns fundos eu mesmo nunca tinha ouvido falar, mas é bom que a gente entenda que fundos imobiliários são ativos de renda variada. Então por mais que esses fundos entregaram boas rentabilidades nos últimos 12 meses, não quer dizer que eles vão continuar entregando uma boa rentabilidade. É lógico que a gente vai fazer uma análise, a gente vai entender exatamente qual é a opinião dos analistas em relação a alguns fundos, mas antes de você investir, faça a sua análise para você entender se vale ou não vale a pena. Então aqui a lista do InfoMoney começou com o fundo VCRI11, um fundo da Vinci, um fundo de papel, que uma cota custa em torno de R$8,42, esse fundo entregou nos últimos 12 meses um rendimento de R$15,60. Então isso significa que se você tivesse investido há 12 meses atrás, você teria recebido um rendimento de R$15,60 através desse fundo. Segundo lugar aqui, o fundo VEGIR11, um fundo de papel, uma cota custa em torno de R$9,14, entregou um dividend yield de R$15,28 nos últimos 12 meses. E aqui em terceiro lugar, o fundo ARRI11. Eu nunca tinha ouvido falar desse fundo, um fundo que uma cota custa em torno de R$8,74, também entregou um bom rendimento aqui de 15,07%. Então antes da gente passar para a lista dos analistas, entender um pouco mais qual a opinião deles sobre alguns fundos, é bom que você entenda que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. A nossa economia funciona em ciclos, eu falo muito isso aqui para vocês no canal, Então em alguns momentos, os fundos imobiliários de papel vão estar pagando melhores rentabilidades, porque alguns fundos são atrelados ao CDI, outros ao IPCA, e dependendo da economia, esses fundos podem entregar melhores rendimentos. Em outros momentos, os fundos de tijolo podem ser mais vantajosos, dependendo dos ciclos da nossa economia. Por isso que em alguns momentos existe renda fixa pagando mais, ações pagando mais, fundos imobiliários pagando mais, e o nosso trabalho aqui é a gente entender cada vez mais como esses ativos funcionam, como os ciclos da economia funcionam, para a gente conseguir identificar boas oportunidades. Então, leve esse relatório aqui como material de estudo, mas antes de você fazer qualquer investimento, tomar qualquer atitude, analise e faça uma boa verificação se cada fundo que está sendo indicado vale ou não vale a pena para a sua estratégia. Então aqui, rapidamente, para a gente não ficar com um vídeo muito longo aqui, nessa lista tem alguns fundos aqui bem conhecidos, como o MCHF11, o VGHF11, MXRF11, KISU11, e eu vou deixar essa lista aqui para vocês, se você quiser pausar o vídeo, mas lembrando que eu também vou deixar a matéria aqui nos comentários, depois você pode analisar aqui e ler a matéria completa. Passando aqui para a lista dos analistas, eles listaram três fundos que custam menos de R$10, e estão sendo recomendados. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses fundos, e entender quais são esses ativos. Então aqui eles também falam, embora o valor de entrada seja pequeno, esses fundos tiveram uma taxa de retorno com dividendos de até 15% nos últimos 12 meses, ou seja, uma rentabilidade muito interessante, visando que hoje um título bem conservador da renda fixa está pagando 13,75%, a gente até encontra alguns títulos pagando um pouco mais, mas hoje a renda fixa gira em torno de 15% a 16%, então um fundo imobiliário de papel tem um potencial de valorização, tem as cotas sendo corrigidas pelo IPCA e pelo IGPM, e também tem fundos entregando rentabilidades superiores a 15%, que é uma rentabilidade muito atrativa. Então aqui na lista dos analistas, eles listaram três fundos imobiliários. O primeiro é o XP Selection, o XPSF11, onde os analistas aqui da BB Investimentos falam. O XPCF11 é um FOF, ou seja, é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos. Então na minha visão, pode ser um fundo interessante, geralmente esse tipo de fundo, um FOF, ele cobra uma taxa de administração um pouquinho maior, mas que na minha visão, dependendo do rendimento que o fundo entrega, pode valer a pena você pagar uma taxinha a mais, depois você precisa analisar esse ponto para ver se vale ou não vale a pena. Então aqui eles estão mencionando, o XPSF11 apresenta hoje um portfólio equilibrado, mesclando em fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis, e fundos de papel, aponta Richard Ferreira na lista da BB Investimentos. Essa composição, além de preservar certo potencial de valorização do portfólio com fundos de tijolo, confere a cota um rendimento com dividendos acima da média dos principais FOFs do mercado. Então eles estão analisando aqui que esse FOF, ele é um fundo que compra cotas de outros fundos, mas ele tem um portfólio bem equilibrado, entre fundos que investem em renda fixa e fundos que investem em imóveis. E como a gente sabe que a Selic vai começar a cair em algum momento, pode ser interessante você investir em um fundo que tem um equilíbrio entre esses tipos de investimentos. Então aqui a BB Investimentos está indicando a compra do XPSF11. Aqui em segundo lugar, entre as recomendações da Orama Investimentos, está o fundo VGIR R11, o fundo que a gente viu em segundo lugar ali na lista da Informaner. Eles informam aqui, o FIIS de papel tem atualmente 96% dos títulos investidos indexados ao CDI, que acompanha a variação da taxa básica de juros, a economia a Selic. Então a gente já sabe que a Selic vai cair em algum momento. Quem está acompanhando aqui os vídeos do canal, sabe que eu tenho falado frequentemente, tenho mostrado para vocês o que está acontecendo com o Banco Central, por que a Selic ainda não caiu, estou mostrando para vocês o que está acontecendo com a nossa economia, mas a gente sabe aí, a gente pode esperar que a Selic comece a cair em algum momento, e daqui um, dois anos a gente tem a Selic aí na casa dos 10%. Por isso, muita gente já estava me perguntando, Lucas, os fundos de papel, eles podem cair com a Selic também caindo? E depende muito do fundo, depende muito da gestão. Então aqui como vocês estão vendo, esse fundo VGIR11, 96% dos investimentos estão atrelados ao CDI. E aqui abaixo eles informam, a recomendação no fundo tem como base o cenário de manutenção de juros em patamares elevados, considerando a concentração da carteira em operações CDI, mais uma taxa média de 4,9. Então o que eles estão querendo dizer aqui? Olha, mesmo que esse fundo tenha 96% de concentração no CDI, o fundo também concentra uma carteira ali que é a rentabilidade de em torno de 4,9. Então se o CDI estiver, por exemplo, em 10%, esse fundo pode continuar entregando rendimento entre 14% e 14,5%, o que também é uma excelente rentabilidade. Então aqui fica a análise e a indicação da hora de investimentos. E aqui embaixo, o BTG Pactual está indicando um fundo com proteção à inflação. O BTG informa que a alternativa pode ser o BTG Pactual Crédito Imobiliário, ou seja, um fundo do próprio BTG, o BTC11. De acordo com o último relatório gerencial do fundo, cuja cota foi negociada por R$ 9,33, 77% dos títulos presentes no portfólio da carteira são corrigidos pelo IPCA. Ou seja, aqui ficou uma indicação. De um FOF, um fundo de fundos que tem um equilíbrio ali no seu portfólio entre ativos de papel e ativos de tijolo, tem em segundo lugar aqui indicado pela Orama, o fundo VGIR11, onde 96% dos ativos estão atrelados ao CDI, mas a carteira do fundo tem uma expectativa ali de ativos que giram em torno de uma rentabilidade de 4,9. Ou seja, mesmo a Selic caindo, o fundo pode continuar entregando bons rendimentos. E aqui, em último lugar, um fundo sendo indicado pelo próprio BTG Pactual, o fundo do próprio BTG, o BTC11, um fundo que está sendo recomendado pelos analistas por ser um fundo de proteção, onde 77% dos títulos presentes nesse fundo estão atrelados ao IPCA. Então, mais uma vez, aquilo que eu falei para vocês. Você vai ver vários tipos de notícias indicando a compra ou a venda de alguns fundos, mas antes de você tomar qualquer atitude, você precisa aprender a analisar os seus ativos e tomar as suas próprias decisões. A gente, olhando um relatório assim, olhando uma notícia, lendo um pouco mais, a gente consegue entender a visão dos analistas em relação às indicações. Mas a gente precisa aprender a analisar e tomar as nossas próprias atitudes. Estou passando mais uma vez aqui a lista dos 17 fundos listados pelo Infomoney aqui, onde cada cota custa menos de R$10. A gente consegue entender que existem fundos entregando uma boa rentabilidade e fundos entregando rentabilidades ali dentro da média. Alguns fundos aqui também, como o Tord11, VSLH11, fundos High-Wield, que sofreram bastante ultimamente, também entraram nessa lista. É por isso que a gente precisa ficar de olho. Antes da gente tomar qualquer decisão de compra, a gente precisa aprender a filtrar, analisar para tomar boas decisões. Então, para você que quer aprender a analisar boas oportunidades, tanto em renda fixa quanto em renda variável, aqui na descrição está o link do nosso curso Seus Dividendos, um curso completo que vai ensinar a você todo o passo a passo de como você pode analisar e identificar boas oportunidades, além de você ter acesso vitalício à nossa comunidade no Telegram e poder tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo com mais de 600 alunos do nosso curso Seus Dividendos. Para você se aprofundar mais no assunto, ter mais informações sobre esse curso, é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Agora, antes desse vídeo terminar, já deixa para mim aqui nos comentários. Você já investe em fundos imobiliários? Sim ou não? Para você que já investe, dessa lista dos 17 fundos que o InfoMoney citou aqui na sua matéria, você tem algum na sua carteira? Deixa para mim aqui nos comentários. Lembrando que se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de deixar o curtir aqui para você mostrar para o YouTube que você se interessa por esse tipo de vídeo e ele passar a recomendar mais vídeos nesse estilo para você. A gente agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!